O que diabo você está fazendo? São seus cães, você não gostou? Eu já falei, eu nunca treinei Dobbermans, não sei o que fazer com eles. Lembre-se do que eu falei, são esses os cães que vão impressionar nossos clientes. E o que o Bulldog vai fazer? Observar os outros? Sérgio, que diabo ele está fazendo aqui? Ah, bom, bom, era a oferta da casa, Ed, comprando tantos cães. É justo, não é, Barney? Comprando muitos cães é um de graça. É, o cara diz que ninguém gosta dessa raça. Não podemos magoar o cãozinho, então trouxemos ele. Como se chama? Se chama J. Edgar Hoover. Fiquem aí, fiquem. Assim. Isso. Bonzinho. Eu vou tentar. Ah, desculpe, treinador, mas não sei distingui-los. A menos que estejam aqui, então leia os nomes na porta. Mas me diga a verdade, você é capaz de distinguir? Nem sempre. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos fazer o que fazem na pista? Como assim? O que eles fazem na pista? Cada cavalo tem cores próprias. Eles foram, desculpe, troxos. Que os irmãos com o do seu pai. Todos eles eram animais, Just como você e me. O que eles foram criados com eles? Mas, quais viriam? Antes de pesas, Boa Machine. Boa purposes. Boa noite. Boa noite. Boa noite.